Simulado Detran Online Inscreva-se no canal e ganhe grátis um PDF Com 100 questões atuais mais cobradas Na prova teórica do Detran Questão 1 Chama-se interseção a todo cruzamento A. Semaforizado B. Em nível, entroncamento ou bifurcação C. Sobre ferrovias D. Com a forma de rótula Pause o vídeo e responda a questão Acertou quem marcou a alternativa B Questão 2 Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes vindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade a uma via A. Coletora B. Local C. Arterial D. De trânsito rápido Acertou quem marcou a alternativa C Questão 3 As placas de sinalização, quanto à sua função, podem ser de A. Regulamentação e educativa B. Advertência e indicação C. Regulamentação e orientação D. Regulamentação, advertência e indicação Acertou quem marcou a alternativa D Questão 4 As formas de sinalização viária previstas na legislação de trânsito são A. Gestos, sons por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança B. Luzes de pisca e emergência C. Faixas e cones D. Triângulo de segurança e cones Acertou quem marcou a alternativa A Questão 5 Qualquer uma das áreas longitudinales em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinales com largura para permitir a circulação de veículos automotores denomina-se A. Faixa de domínio B. Faixa de trânsito C. Acostamento D. Ciclovia Acertou quem marcou a alternativa B Questão 6 Em via de mão dupla, a circulação pela Contra mão é A. Possível quando a sinalização permitir B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e, somente, pelo espaço necessário a esse fim C. Possível quando houver pouca movimentação De veículos na via, em sentido contrário D. Sempre proibida Acertou quem marcou a alternativa B Questão 7 Nas estradas sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo A. A esquerda da pista B. A direita da pista C. No acostamento, à direita D. No centro da pista, sobre a faixa divisória dos Fluxos Acertou quem marcou a alternativa C Questão 8 É dever de todo condutor de veículo A. Transitar em velocidade compatível com A Segurança nos cruzamentos sem sinalização B. Dar passagem, pela direita, quando solicitado C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias Com iluminação pública D. Usar buzina para chamar alguém Acertou quem marcou a alternativa A Questão 9 A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de A. 30 km por hora B. 40 km por hora C. 50 km por hora D. 60 km por hora Acertou quem marcou a alternativa B Questão 10 O veículo que circular desenvolvendo velocidade de 30 km por hora, em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará A. Obedecendo ao limite de velocidade mínima B. Obedecendo à legislação de trânsito C. Desobedecendo ao limite de velocidade máxima D. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima Acertou quem marcou a alternativa D Questão 11 É considerado crime de trânsito A. Dirigir falando ao telefone B. Transitar pela contramão C. Participar de rachas D. Cruzar com o sinal vermelho Acertou quem marcou a alternativa C Questão 12 É proibido a todo condutor de veículo A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para retorno B. Cumprimentar os passageiros C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro D. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado Acertou quem marcou a alternativa C Acertou quem marcou a alternativa C Questão 14 São as placas que não perdem eficiência quando usadas de modo excessivo A. Regulamentação B. Advertência C. Serviços auxiliares D. De indicação Acertou quem marcou a alternativa D Questão 15 A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido A. Uma infração de natureza média e uma leve B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima C. Ser reincidente na infração de natureza leve D. Uma infração de natureza leve Acertou quem marcou a alternativa B Questão 16 O pagamento da multa poderá ser efetuado, até a data do vencimento expresso na notificação, da seguinte forma A. Por 90% do seu valor B. Por 80% do seu valor C. Pela metade do valor integral D. Sem desconto ou acréscimo Acertou quem marcou a alternativa B Questão 17 As placas de sinalização, quanto à sua função, classificam sim A. De regulamentação, advertência e indicação B. De regulamentação, semafórica e indicação C. De regulamentação, semafórica e advertência D. De serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres Acertou quem marcou a alternativa A Questão 18 A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxos de tráfego de sentidos opostos é pintada na via na cor A. Branca B. Azul C. Amarela D. Preta Acertou quem marcou a alternativa C Questão 19 O condutor, no trânsito, deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo A. Cuidadoso e atento D. Cuidadoso e ousado C. Agressivo e rápido D. Decidido e agressivo Acertou quem marcou a alternativa A Questão 20 Considera-se trânsito à utilização das vias por A. Pessoas e animais, isolados ou em grupos B. Pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não C. Veículos conduzidos por condutores habilitados D. Pessoas e veículos conduzidos ou não Acertou quem marcou a alternativa B Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN Estudando os simulados A prática leva a perfeição e aprovação D. Pessoas e animais, isolados ou não